Fala rapaziada, boa tarde pra todo mundo. Tem algumas atualizações de notícias interessantíssimas. Uma positiva que já tá aqui no tape aqui embaixo, o governo de Pernambuco libera 50% dos públicos nos estádios e retira a exigência de testes. Eu vou dar detalhes aí sobre essa informação. Também vamos falar sobre o calendário da Copa do Nordeste. A fase de mata-mata já começa semana que vem e tem jogo nesse final de semana também. E tem sobre a questão do Santa Cruz e do Campeonato Pernambucano. Amanhã é a última rodada da fase de grupos do Pernambucano. E se tudo der errado pro Santa Cruz, o Santa Cruz pode ficar sem calendário no início do ano que vem. No início pra metade, né? Vai ficar sem a Série D pra disputar. E aí eu vou explicar detalhe por detalhe do que pode acontecer se o Santa perder o jogo de amanhã. Enfim, eu vou colocar em tela também a tabela de classificação. E é preocupante. Esse cenário que pode acontecer do Santa Cruz ficar sem calendário no ano que vem é bem possível. Não significa que é muito provável, mas é factível que pode acontecer sim uma combinação de resultados e o Santa ficar sem calendário. O que seria um desastre, né? Obviamente pro Santa Cruz. Bom, rapaziada. Primeiro sobre Copa do Nordeste. Já tá em tela pra vocês. Aqui, ó. As datas base da final, da fase final confirmadas. Copa do Nordeste 2022. As quartas de finais, dia 22 do 3, ou seja, daqui a uma semana, na próxima terça-feira, já começam as quartas de final. Jogo único, obviamente. Só mais um detalhe. Já tem jogo da Copa do Nordeste agora, no próximo sábado. Que é o último jogo da fase de grupos. Então, tu tem o jogo agora no sábado, fase de grupos. Terminou esse jogo? Já na terça, já tem as fases de mata-mata. E aí, depois, a semifinal já acontece no próximo sábado. Esse e o outro. Ou seja, terça-sábado, na outra terça. Então, é uma coisa em cima da outra. Então, vai ser tiro curto aí já. Essas fases finais da Copa do Nordeste. Já tá na reta final, de fato. E só um detalhe. A questão do sorteio tá válido ainda, viu? Óbvio que tá válido. Se o esporte chegar na semifinal da Copa do Nordeste, vai ter sorteio de camisa, sim. Agora, depende do próprio esporte, né? Se não chegar aí paciência, rapaziada. Bom, dito isso, data colocada aí a tabela pra vocês, né? A data aí da semifinal da Copa do Nordeste, quartas de final também. É preocupante, rapaziada, pra gente. Só pra dar uma informação aqui pra torcida do esporte que não vamos contratar jogadores. Não vai ter tempo, praticamente, de se contratar um jogador e regularizar esse jogador pra disputar essas fases finais de Pernambucano e também de Copa do Nordeste. Então, os reforços que chegarem pro esporte só vai ser pra Série B. Pra Pernambucano e Copa do Nordeste, o prazo de inscrição já tá se encerrando. Então, é bem difícil, bem improvável chegar um reforço daqui pra amanhã ou daqui pra quinta-feira. Eu acho bem improvável. E ainda mais a regularização dos possíveis reforços do esporte assim. É muito difícil, sendo bem sincero. Só vai ser mesmo pra Série B os novos reforços do esporte, pelo que tudo indica. Bom, sobre Pernambucano, notícia positiva agora pra todo mundo. Não tem nenhuma notícia negativa, não. É sobre a liberação de público, né, rapaziada? O governo libera 50% do público nos estádios e retira exigência de testes. Medida vale a partir desta quarta-feira, quando acontecem as partidas da rodada final do Campeonato Pernambucano. Só pra complementar a informação, o governo de Pernambuco aí, rapaziada, eu vou deixar em tela pra vocês. O governo de Pernambuco reduziu as medidas restritivas contra a pandemia da Covid-19 e ampliou a liberação de público nos estádios. Agora está permitida a entrada de 50% da capacidade de público nos respectivos espaços. A regra passa a funcionar a partir dessa quarta-feira. Só um outro detalhe. São exigidas as duas doses para crianças entre 12 e 18 anos. Enquanto nos casos acima de 18 anos, a dose de reforço também está nas exigências. Além das duas doses, você tem que ter a dose de reforço também. A testagem deixa de ser obrigatória, então não vai ter a questão da testagem, não. Mesmo para públicos acima de 300 ou 500 pessoas. Sobre o Arruda, é um estádio que tem uma capacidade aí de mais de 50 mil torcedores, mais de 60 mil. Então, só que aí tem um problema, né? Só que aí tem um problema. Beleza, pode ser liberado 30 mil, 25 mil, enfim, dependendo da capacidade ali. Só que tem um problema, né? Ainda tem a questão da liberação do público no Arruda para ter esse clássico das emoções, Náutico e Santa Cruz. Vai passar por uma nova vistoria de bombeiros nesta terça-feira. E aí, possa ser que seja reprovado, e aí não vai ter público, pela questão da vistoria dos bombeiros. Ou pode ser aprovado, e aí já pode ter uma capacidade de 25 mil torcedores, ou mais do que isso, dependendo também de como é que seja a venda dos ingressos. Então, tem esses detalhes aí para vocês, eu acharia importante de colocar. O jogo do esporte vai ser aqui, na Arena Pernambuco, contra o Ibis. E aí vai ter um público, sim, liberado, quem quiser acompanhar o Esporte Ibis, na Arena Pernambuco. Bom, sobre agora a questão de tabela de classificação, eu vou colocar a tabela, vou colocar o simulador do que pode acontecer nesse estadual. Amanhã a gente troca uma ideia melhor em live com vocês, mas é importante deixar detalhes, a informação. Pelo regulamento do estadual, as duas vagas destinadas a Pernambuco para a Série D são distribuídas logo na primeira fase, e ficarão com as duas equipes que somarem o maior número de pontos, excluindo-se as que estiverem participando de divisões superiores, no caso do Esporte Náutico. Além de ter sido ultrapassado pelo Retro, que tem um jogo a menos, isso aqui foi uma matéria que faz duas semanas, os tricolores ainda podem ser superados pelo Salgueiro, com duas partidas a menos ao término da primeira fase. Isso foi atualizado, e sim, o Salgueiro ainda pode ultrapassar o Santa Cruz. Aí ele fala aí da pontuação e tal, e se o Salgueiro terminar em segundo colocado, o Santa Cruz pode ficar sem calendário para o ano que vem. E aí eu vou colocar em tela aqui para vocês mais embaixo, o que tem que ser dito aqui também, para complementar a informação. E se terminar essas etapas atrás de Retro e Salgueiro, o Santa só teria o calendário para o segundo semestre de 2023, sem depender dos rivais, caso consiga o acesso à Série C, já nessa temporada. Já a vaga para a Série D poderia ser obtida por desistência, ou caso o Retro ou o Salgueiro, no caso eles erraram aqui, ou o Retro ou o Salgueiro consiga a classificação para terceirona nesse ano. Aliás, Retro e o Falgados é isso mesmo, não está correta a informação. Retro ou o Afogados conseguiu a classificação para terceirona nesse ano. Então tem todo esse dilema. E agora eu vou compartilhar com vocês o simulador do Campeonato Pernambucano em uma combinação que poderia ser trágica para o Santa Cruz, inicialmente, obviamente. Eu não vou simular tudo, não. Uma simulação positiva para o Santa Cruz seria vencer. E por que eu coloquei isso? Só corrigindo algumas coisas que eu disse aí no início da semana, no final de semana, que o duelo seria entre Salgueiro e Esporte, pode ser Esporte e Nautica. Olha o que pode acontecer. O Salgueiro pega o Retro. Se eu fosse, eu vou falar um pouco mais do porquê seria interessante o Retro entregar o jogo para o Salgueiro. Isso eu vou trocar ideia em live para o vídeo não ficar tão longo, mas depois eu explico isso aí. Bom, o Salgueiro, para mim, tem tudo para vencer do Retro, de 1x0. Vamos colocar 1x0 aqui só para um placar simbólico. O Esporte tende a vencer do Ibis. Beleza. E aí, vamos supor, tudo vai ser decidido no clássico das emoções, Santa Cruz e Nautico. Se o Santa Cruz vencer, beleza, Santa Cruz tem um calendário garantido, chegando na segunda posição, 19 pontos, massa. Se isso acontecer, o que é bem factível, Salgueiro vencer, o Esporte vencer, o Santa Cruz vencer. O que pode acontecer, teria já nas quartas de finais, Esporte e Nautico. E o Nautico com o mando de campo. Então, poderia haver essa combinação aí de resultados. Se houver um empate aqui, por exemplo, de 1x1, o Nautico ficaria na segunda colocação, o Salgueiro ficaria na terceira, e poderia ter um clássico já das multidões Esporte Santa Cruz aí, óbvio, com essa combinação. Salgueiro, Esporte ganhando e tendo empate aqui no clássico das emoções. O qual é a outra combinação que pode acontecer? O Nautico vencer. E aí, o Nautico vencer, continua basicamente na mesma coisa, né? O Santa Cruz fica aqui embaixo, na quarta colocação, se rebaixa aí. Então, assim, se o Santa perder, ele vai ter que dar uma secada aqui para o Salgueiro não vencer seu jogo. Para o Salgueiro não vencer seu jogo, e aí, pelo menos, o Santa Cruz ficar aqui na terceira colocação, enfim. E aí, o Esporte poderia pegar até o próprio Salgueiro, mas jogando na Ilha do Retiro. Então, tem todo esse pacote aí de combinações, e o mais provável, rapaziada, para acontecer, na minha opinião, é o Salgueiro vencer, o Esporte vencer, e o Nautico vencer, na minha opinião. Respeito quem pensa o contrário, vai vir deslike, não estou nem um pouco preocupado, mas essa seria a minha simulação. Ou então, empatezinho aqui. Eu não vejo o Santa Cruz vencendo do Nautico, não, sendo bem sério com vocês, mas é futebol, pode acontecer, obviamente, né? Obviamente, isso pode acontecer. Enfim, ainda tem a questão do Salgueiro de Gojo, o Salgueiro se ganhasse aqui de um 2 a 0, poderia ultrapassar aqui o Nautico, enfim. Tem todo o contexto, rapaziada. A gente troca ideias melhores sobre isso, na live do pré-jogo aí, inicial de campeonato. Inicial não, né? Na live pré-jogo final, de reta final de quadrango A, de acesso, de acesso não, de mata-mata, de pernambucano, enfim. A gente traz aí uma informação mais bem detalhada, faz todas as simulações aqui do que pode acontecer aí nessa primeira fase de pernambucano, beleza? É isso, o vídeo até ficou longo. Deixa o teu like. Tamo junto. Valeu.